Acompanhe-se ao exterior, para fazer a gente até ontem, nós dormimos no chão, está faltando troca de limpeza, está faltando tudo dentro do hospital, nós não temos culpa de ficar doente e vir para cá. Será que o governador gostaria de passar uma noite aqui com a gente? Eu só quero achar um som, tá gente? Desde ontem eu cheguei, eu estou falando para as companheiras, vem remontar. Para a gente se reunir e fechar as duas avenidas. Eu vou fechar as duas avenidas, eu vou fechar, mas daqui a pouco eu estou falando, quando eu souber que vocês estão tudo aqui, vou fechar essas avenidas aqui tudo. Eu vou fechar essas duas avenidas, eu vou fechar as duas avenidas, eu vou fechar as duas avenidas. Eu volto já, porque eu vou falar lá da minha neve, minha filha como é que está, e volto para fazer companhia não neve. E eu tenho 11 dias para a perna quebrar, e não tenho certeza para nenhum dos hospitais não é para o Rio Grande do Norte. É isso aí.